Fala povo do mato, como é que vocês estão? Tudo jóia? Rapaz, eu nunca tinha visto na minha vida isso. Primeiro que eu não sabia nem que peixe gerava os peixinhos inteiros já. Pra mim que aí solta as ovas, aí o outro peixe solta os trens lá também na água e depois de um tempo o trem vira peixinho. Não sabia que produzia dentro dele o peixinho não, olha aí. Olha, rapaz. E o cara... Ué. O cara vai espremendo e vai saindo um monte de peixinho de dedo da peixona. Olha, parecendo até gente, parecendo cachorro, gato, olha aí. Olha o tamanho dos peixes já, rapaz. Sai inteirinho, formadinho já, olha aí. Vocês já tinham visto um negócio desse aí? Comenta aí embaixo se vocês já tinham visto isso aí. Vocês já sabiam. Eu não sabia. Ou eu sou muito bocó no mundo, pra não saber de um trem desse aí. Ou é coisa nova isso aí. Isso é invenção, isso é montagem. Rapaz, mas essa foi pra lascar, hein. Deixa no comentário aí embaixo se vocês já tinham visto isso aí. Eu nunca vi na minha vida. Pra mim que isso aí é montagem. Mas vai saber, às vezes existe. Às vezes é peixe do mar, né. Não sei. Quem sabe aí, deixa no comentário aí. Um abração pra vocês e até a próxima.